Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra ficar no meu quintal O teu cavalo, peito do cabelo ao vento E o sol guarando nossas roupas no varal Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra ficar no meu quintal O teu cavalo, peito do cabelo ao vento E o sol guarando nossas roupas no varal Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais